Mas é que agora já tem voo marcado pra Coreia do Sul, gente. Bora pra Seul com ele, Danilo Galeardo, mais uma aventura. Você tá bem, meu amor? Tô bem, bem zaço. Que bom. Com essa receitola aqui. Receita boa, completa, por um dia como hoje. Gente, se eu passo, sei lá, no cardápio do restaurante e vejo a descrição, porque não adianta ver o nome. Bibimbap. Você sabe o que significa? Uma amiga minha, ela é K-popper. E aí eu coloquei no Twitter e ela me explicou. Tá. Bimbi é mix e bap é arroz, ou seja, é um mix no arroz, uma mistura, né? Que a gente faz no bap, que é o famoso coreano. Um beijo pra Rita que falou isso pra mim. Você sabe que eu assisti aquela série Uma Divulgada Extraordinária e tinha uma palavra que eles falam bem rápido, não dá pra distinguir, mas ela gostava de comer um negócio que era aquele enroladinho de arroz lá, como se fosse o sushi, mas ela chamava alguma coisa bap também. É, que bap é arroz. É, então, olha aí, faz lá, tá vendo? A gente tá aprendendo coreano aos pouquinhos. Ou seja, daqui a 10 anos a gente vai estar falando fluente aqui. Fala, nossa. É bem complicado mesmo. É bem difícil falar. Bom, vamos, antes de mais nada, acompanhar a sua viagem? Quero só ver. As informações de Camila Galetti? Ela foi também? Vai sempre. Vai conhecer o mundo inteiro nessa aventura. Roda aí. Danilo Don Quixote Galhardo viajou do México para... A Coreia do Sul. Menos conhecida, porém, não menos gostosa que outras gastronomias orientais, como a japonesa e a chinesa, a culinária sul-coreana vem, aos poucos, se popularizando fora do continente e ganhando adeptos apaixonados. Uma das características mais marcantes da culinária do país são os pratos conhecidos como panchan, que são uma seleção de acompanhamentos servidos em pequenas porções. Entre todas as comidas típicas, podemos destacar um acompanhamento tão popular quanto a combinação arroz e feijão aqui no Brasil, o kimchi. Esta delícia é uma espécie de conserva de acelga condimentada que pode ser consumida em qualquer hora do dia. Além disso, a bebida do país mundialmente conhecida é o soju. Muitas vezes confundido com o saquê, o soju é um preparado à base de arroz fermentado com sabor levemente adocicado, mas ó, cuidado, viu, para não subestimar essa bebida, porque o gostinho dela é doce, mas o teor alcoólico chega a 45%. E aí, Danilo, você que visitou a Coreia do Sul, aprendeu alguma coreografia de cake pop? Me conta. Você é fã de K-pop? Ai, meu Deus. Eu vou até dar espaço, vai. É assim? Eu não sei. O que você fizer para mim vai estar certo. Ok, e você de casa, aprovou a dança do chefe? Aprovou? Ai, gente, que maravilha. Minha filha está gostando tanto de uma banda agora, que eu esqueci o nome, gente. Mas os K-pop estão tomando conta, né? Tão, tão. Que coisa isso. Tem a... Eu esqueci o nome da banda. Fez até show no Brasil, minha priminha ficou louca. Não, e teve uma banda que é essa que minha filha gosta, que não veio para o Brasil. BTS. Não, não é o BTS. É, não, eu estou falando, lembrei o nome do grupo, né? É uma de meninas. Ah, das meninas. Ai, gente, vai, dá uns brancos de vez em quando que me irrita. Mas daqui a pouco eu lembro. Agora, nem só de K-pop e Dorama vive a Coreia do Sul. A gente vai falar hoje de culinária. Culinária. Culinária coreana. Vamos a ele. Vamos a ele. Começando. Muito importante para o pessoal de casa saber, na Coreia do Sul, eles gostam muito de um ingrediente para temperar, além de vários outros. Mas um é um dos principais ingredientes, que é o alho. Ah, delícia. Já gostei. Já estou dentro. O alho, eu lembro que na faculdade, em 2012, que eu tive culinária oriental, culinária asiática, tinha lá na apostila da Coreia, que os coreanos eram conhecidos como comedores de alho, porque eles consomem bastante. Aí é ótimo para a saúde, né? Esse ingrediente é muito... Normalmente comido cru, mas a gente não dá conta. Muito bom. Blackpink, brigada, rubão. Me dá um negócio quando eu fico tentando lembrar de uma coisa. Você lembrou do grupo? É, eu lembrei. O Rubão me ajudou aqui, se não é ele, então hoje eu estou enrolada. Blackpink é o nome da banda. Ah, ele deu um Google. Google, Google. Rê, a gente vai fazer uma marinada, tá certo? Eu vou fazer uma marinada para temperar a carne e os legumes que vão no nosso bibimbap. Vou colocar gengibre, o alho, cebolinha. Cebolinha. Tá? Que bonito isso, hein? E a pimenta aqui, ó, sem a semente. Se você quiser mais apimentado, põe a semente, não tem problema. Mas é a dedo de moça, né? Isso. Nossa, você chama a cebolinha grande, eu tava vendo de longe, achei que fosse pimentão cortadinho. Não, 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 é cebolinha. Pimentão verde, cebolinha. É que como vai processar, eu cortei um pouco maior. Tá. Lá eles têm uma pasta que chama gochuchan, que é uma pasta de pimenta fermentada, super forte, super clássica. Gochuchan? É, é uma pasta vermelha, vende como se fosse manteiga. Você sabe o nosso pote de margarina? Tá. Que é naquele pote plástico? Igual de miso e tal, eles têm essa gochuchan e é muito intenso, um sabor muito forte e muito gostoso. E eles colocam isso para começar uma refoga, assim? Eles colocam para fazer marinada, tal. Esse quenti que a Cami mostrou para a gente, né, que é um prato de acelga e legumes, né, eles colocam essa pimenta gochuchan para dar todo o sabor e faz a fermentação, é uma delícia. Isso aí que você está pondo é? É óleo de argilin. Tá. Não sei se você gosta. Eu adoro. Eu amo óleo de argilin. Tão saboroso. Aqui eu vou colocar o molho de soja, tá? Eu vou adicionar um tiquinho de água, tá, gente? É só para ajudar a bater aqui. Bater um pouquinho melhor, né? Os temperos da nossa marinada, tá certo? Em casa você pode fazer. Também é que eu não coloquei tanto molho de soja aqui para fazer para vocês no ar, tá certo? Só subir o som, então? Só subir o som, não me enganava. Coloca um... E aí, ó, a trilha sonora da refeição do nosso prato de hoje, arrasou. Pô, obrigada. Até falei aqui para a Rê que o meu irmão Tiago, meu irmão mais velho, que bem quando o Hanson estava estourando, né? E o Hanson era conhecido por ter aquele cabelo loiro comprido, né? Sim. Aí o meu irmão, ele... Eram três Hansons, né? Eram três. Três meninos, né? Três irmãos. Aí o meu irmão, ele tinha o cabelo exatamente igual. E aí lá na escola chamavam ele de Hanson. Agora que carne é essa que você vai marinar? Aqui, Rê, eu estou usando coxão mole. Tá. Achei o coxão mole bom preço, tá bom? Ó, vou temperar com um pouquinho de sal. Que outras carnes eu poderia usar? Então, como eu disse para vocês, aqui você pode utilizar qualquer carne que a gente fala, carne de traseiro, né? O carne de primeira, pode utilizar sem problema. Frango dá certo? Tá bom? Frango dá certo. Carne de porco dá certo. Legal. Bem versátil, né? Bem versátil. Aqui você... É a que você tem. Aqui eu separei um pouquinho, vou deixar um pouquinho da marinada aqui. O que tiver barato no mercado. O que tiver barato no mercado, exatamente. Ó, separei um pouquinho da marinada, Rê. Ali, ó, vou até deixar nesse potinho. Pode tirar, você não usa mais, né? Não, não uso mais. Nossa, que marinada cheirosa, que delícia. Cheirosa, delícia. É o gergelim. É o perfume do óleo de gergelim. Gente, o óleo de gergelim, ele tem um perfume diferenciado, né, Rê? Deixa eu trazer para cá, para que não atrapalhe a gente. Foi. Aqui eu temperei a carne, pode deixar... Nossa, que delícia. Quanto mais tem, dá vontade de pegar uma colher. Dá vontade de chuchar alguma coisa aqui e comer. Que delícia. Ó, pessoal, o quanto mais tempo você deixar a carne marinando, mais sabor ela vai pegar. Tá. Tá certo? Aqui, ó, a gente já pode fazer, vou deixar ela aqui. Deixar ela aí, reserve. Isso, colocar o óleo. Precisa ficar quanto tempo na marinada? Rê, você pode fazer direto, não tem problema. Ah, não? Não, não tem. Mas se deixar um pouquinho... Quanto mais deixar, mais sabor vai pegar. Tá. Aqui eu vou colocar um pouquinho de óleo, tá? Aqui é como se fosse uma panela wok, né, aquela que eles fazem, né? Aquela... Se tiver habilidade. Habilidade. Dá pra jogar pra cima. E aí a gente já vai, ó. Fez o barulhinho de chuva, eu sei que tá chovendo. Fez o barulhinho de chuva. Ela já vai... Olha que legal o comentário do que a Magda tá falando aqui, que os coreanos estão em alta. A filha dela faz letras na USP e o estudo da língua coreana tá sendo mais procurada que o inglês. Olha que bacana. Eu sei falar... Quando eu estudei na Itália, um grande amigo que eu fiz lá no meu curso era o Yuno e ele era coreano. E tem algumas particularidades na Coreia que são bem legais da gente saber. Por exemplo, Rê, enquanto vai refogando eu vou falando pra vocês, tá? Queremos saber. Uma coisa interessante. Lá existe um aniversário universal do país, que é no dia 1º de janeiro. Todo 1º de janeiro, todos os coreanos fazem aniversário. Aniversário de todo mundo, não do país. É, aniversário de todo mundo. Por exemplo, você nasce no dia 30... No dia 31 de dezembro. Você nasceu, você já nasce com um ano de idade. No dia 1º de janeiro você já tem dois. Ah! Um dia depois. Um dia depois. Ó, gente, que conta estranha essa. É, eles contam já o dentro da barriga. Ah, e eles contam o período da gestação também. Período da gestação. A partir do momento que você foi concebido, é isso? Exatamente. Ai, que interessante. Não sabia. Muito legal. E é verdade, né? Fake newsão, é verdade. Legal, legal. Essa é uma das coisas interessantes que quem contou pra gente foi esse meu amigo. Porque ele falou assim... A gente perguntou, Yuni, quantos anos você tem? Ele falou, aqui na Itália ou na Coreia? A gente... Peraí, por quê? Como assim, né? E aí ele explicou que não. Todo mundo no dia 1º de janeiro faz um grande aniversário. Tá? Bem legal. Que interessante. Um dia de festa, então. Dia de festa. Ai, a Azuribel tava ajudando aqui, a Belly Dancer. É, é Blackpink que essa filha gosta. Sim, eu que tava esquecendo. A Márcia, comida coreana é muito boa. Aqui perto de casa tem um restaurante divino. A Cirlei também diz que tá se divertindo e aprendendo um monte. A Belly Dancer também falando, eu amo comida coreana. K-pop e também os K-dramas, né? Ou os doramas, como estão dizendo por aí, né? Doramas, são os programinhas, né? Ó, Rê. Muito bom. Olha só a cor que fica. Nossa, tá lindo, Jair. Olha só a cor que fica, o aroma que fica do gengibre, do óleo de gergelim. Já tá bonito. Já tá lindo. Agora eu vou deixar ele aqui, ó, na nossa panela, tá? Por quê? Porque eu vou refogar somente a cebola. O que que eu fiz? Aqui pra pegar todo esse saborzinho que fica da carne, tá bom? Eu refoguei todos os meus legumes. De legume vai pimentão vermelho, cenoura fatiadinha. A selga, que eles usam bastante a selga lá. Ou espinafre. Adoro. Pode ser um dos dois. E cogumelo. Tá. Cogumelo shiitake, shimeji, o que você... Pode viajar à vontade no cogumelo. Pode viajar à vontade. Então esse aqui você já deu uma grelhada. Isso, Rê. Eu já dei uma grelhada, senão... Porque aqui a gente tem que fazer tudo à parte. Porque como vocês viram, ele é montadinho, organizado. Então você tem que fazer um por um. Um por um. Aí eu ia ficar o programa inteiro aqui. Mas você fez isso? Eu ia falar mais coisa e eu ia estar aqui refogando. Você não faz isso no fundo da panela depois da carne. Você faz isso antes mesmo. Não, eu faço depois. Primeiro é a carne. Primeiro é a carne, depois você vai fazendo todos os outros legumes, mas tudo separado. Exatamente, Rê. Ah, entendi. Olha só, aqui eu só vou finalizar a cebola. Dá para ela pegar esse fundinho da carne, porque eu não vou desperdiçar esse fundinho de carne que fica. Imagina, essa panela aí deve estar saborosíssima. E aí a gente acaba colocando também um pouquinho... Da marinada. Da marinada para temperar. Boa. A nossa cebola. Hum. Vamos fazer o seguinte? Então enquanto você dá uma reduzida aí e uma refogadinha nessa cebola, que acho que vai uns dois minutinhos. Vai. Dois minutinhos, é. Eu dou um recadinho e venho. Fechou. Para a gente continuar. Fechou, Rê. Sem problema. Enquanto isso, você que está em casa vai mandando o que você gosta aí na culinária coreana também, se está gostando do prato, ou o que você gosta na cultura coreana, né? Como a gente está comentando aí, está difundida para o mundo inteiro e está todo mundo amando. Agora vem por sempre, né? Vamos lá para a cozinha. Agora vê como é que ficou essa cebola já perfumadíssima. Olha que delícia. Eu amo quando a cebola fica escurinha assim. Rê, deixa eu falar uma coisa para você. Se você pega um pão e coloca só a cebola. Não precisa de mais nada na minha vida. Mais nada, tá? Bom, em casa a gente gosta tanto de cebola que ontem a Luna pegou um pouquinho de manteiga, refogou a cebola, pôs arroz e comeu. Adorou. Arroz com cebola e manteiga. Delícia. Não, mas não tinha tanta manteiga não. Estava de boa. Bom, Rê. Enquanto a gente já pode nos preparar para fazer a montagem do nosso bibimbap, tá? O que você vai fazer? Vou fritar um ovinho aqui, ó. Vou fritar um ovo que é para finalizar. Enfeitar, né? Isso, ó. O prato por cima, né? Também. Coloquei o ovinho e joga um pouquinho de sal. Aqui. Só para o pessoal de casa saber o que nós fizemos, tá? Aqui é um arroz, tá? Arroz agulhinha mesmo, tá bom? Coloquei ele em banho-maria para ele ficar quentinho para você comer. Ah, legal. Mas você preparou normalmente como você sempre faz o arroz, né? Exato, normalmente com um pouquinho de sal, um pouquinho de alho. Não precisa ser o arroz gohan? Então, eu poderia fazer com arroz japonês, só que muita gente não sabe preparar arroz japonês em casa. E não faço a menor ideia. Então, você precisa lavar ele pelo menos umas sete vezes debaixo da água, é. Porque você tem que tirar todo o amido, ele é muito concentrado em amido. Aí você precisa fazer toda a lavagem dele, cozinhar em temperatura bem baixinha do fogo, entendeu? Para ele não acabar grudando, não ficar tão gelatinoso. Ou seja, usa a agulhinha que dá o mesmo resultado. A gente já está acostumada, né? Tá certo? Enquanto o ovo vai fritando aqui, a gente vai fazer a montagem. A montagem é o quanto mais colorido você conseguir fazer. Que delícia. A gente faz a base de arroz e vamos colocando aqui a nossa carninha bem refogada. Vamos lá para mais curiosidades da Coreia, tem bastante gente compartilhando aqui, viu, Dan? Ah, legal, pô. Quanto mais falar... O nome dela aqui, se eu consigo entrar... Eita! Letícia! Beijo para você, amor. Rê, uma curiosidade da Coreia, eles têm o costume de não entrar com o sapato da rua em casa. Aliás, é um costume fantástico que eu adotei quando minha filha nasceu. Não, antes, quando a Luna era neném, começou a engatinhar, botar a mão no chão, já fiquei com aflição de sapato. Aí eu parei de andar de sapato em casa e as visitas também aderiram a isso, ainda bem, né? Mais que justo. Rê, só o pessoal de casa saber os legumes que eu utilizei, tá? Pepino. Ai, que delícia! Pepino assim, refogadinho, gostoso! Refogadinho, gente, refoguem o pepino, fica uma delícia! Nossa, vou experimentar pela primeira vez! A gente não tem costume... A gente não tem costume de fazer... Só como o pepino cru. É, então, ou em uma... em algo mais cítrico, né? É, ou então na salada, bem picadinho, mas normalmente cru, né? Aqui, ó, o cogumelo, que nem eu falei, tá? E a gente vai montando o nosso PF coreano, a selga. Maravilhoso! E tudo bem refogado e temperado, gente, com a nossa marinada, beleza? Ai, que delícia! Ó, enquanto você vai montando, vamos lá para as curiosidades aqui, o que as pessoas estão gostando. Mais coisas da Coreia. É, chefe Mônica, Rê, da próxima vez que eu for aí fazer pães, ai, linda, vou querer trocar um pelo bibimbap do chefe Camilo. Beijo, Mônica, aceito! Mônica Dias. A Cristina tá dizendo aqui, amo, que dramas, especialmente amo o meu ator preferido, Le Min Hu. Quem será que é, hein? Hum, não sei. Fala aí alguma série que ele fez, para saber se é o mesmo que eu acho fofo, que é o ator lá, o principal, de uma advogada extraordinária. Que bonitinho que ele é, gente. E eu gosto muito do Round 6, né? Ah, boa também, boa série. Então, para lançar a segunda temporada, né? Sim. Aí eu quero só ver. Rê, detalhe, o ovinho tá fritando aqui, bonitinho. Vou colocar cebola, porque eu sei que você gosta. Amo, e não é pouco. Não é pouco. Ó, vou colocar a cebolinha da Regiane aqui. Hum, deixa eu mandar um beijo para a bonitinha, deixa eu ver o nome dela, porque a Clélia disse que a Emanuele tá assistindo o programa agora, ela tem 11 anos e também é super fã de Blackpink. Um beijo, lindeza, obrigada por estar assistindo a gente. É, sim. Deixa eu aproveitar, enquanto você finaliza com o ovinho, chamando já o que vai acontecer na semana que vem, onde teremos Marcos Baldassari. Vamos saber para onde ele vai, você sabe já? Eu não sei, onde o Baldassari vai. Ele vai para a Índia. Ó, olha que legal. Indianinho ele. Tá, e um lugar que eu tenho vontade de conhecer, viu? Que especial essa viagem. E aí, você vai poder votar entre duas opções, samosa, é assim que fala, ou frango ao curry e leite de coco. Ô, samosa é bom, é um pastelzinho. Que é samosa, me fala. Tipo, de uma massa folhadinha, pastelzinho de carne bom demais. Que gostoso. Gostoso, é. Ai, gente, tanto faz então, hein, para mim. Tanto faz, porque eu também amo frango ao curry e leite de coco. Aliás, eu amo curry, gente. Olha que lindo que fica isso daqui. Demais você coloca aquele milhinho no final. Coloquei o milhinho ou o amendoim. Gostoso. Tá? O gergelim preto. O gergelim preto. Importante, geminha do ovo, um pouquinho mole, porque ele que vai dar aquele creminho. Que eu amo também. Tá? E finalizo com a... Cebolinha. Cebolinha picada. E olha só que... Esse pratão é todo meu? Pratão. É todo seu. Ai, que maravilha. Ó. Mas eu como direto na panelinha, não, né? Óbvio. Você jura? Juro por Deus. É isso tudo mesmo? É. Nossa, a gente tá engasado. Seu PF, você pede um PFinho ou PFão? Pé fácil. Exato. Fala assim, ah não, vou querer só um PFinho. Nada? Péfinho básico, gente. Que básico que tá isso? Minha nossa. Olha, Leão. Vou montar pra você, em especial. Ó o leão aqui, ó. Do leão, do leãozinho, aquele pequenininho ali. Não tá bom? Gente, que maravilha. Não sei nem por onde começar. De tão grandão. Começa pela geminha, sim, Rê. Boa ideia. Boa ideia. Olha aqui, ó. Ó, a geminha. A minha nossa geminha com a cebola aqui, com a carne, ó. Tem que gostar, hein, Gema Mole. Ah, Gema Mole. Eu amo. Amo. Também. Com todas as minhas forças. Hum. Crocantezinho do milho. Ó, e um detalhe, tá, pessoal? Todos os ingredientes, eles têm uma crocância. A cebola, ela tem uma textura mais crocante. A cenoura, o pepino. Ou seja, a selga. A selga, vamos lá. A gente utiliza mais aquela parte branquinha da... Próxima ao bulbo, tá? Ou seja, tudo tem esse gostinho dessa marinada, tá? E a textura super crocante. Junto com o arrozinho. Quem já comeu pepino refogado? Hum? Bom. Vou experimentar pela primeira vez. Sem a semente, tá, gente? Porque senão fica muito indigesto. Hum. Nossa, que delícia. Ele fica mais suave. Fica mais suave. Ele dá uma refrescânciazinha também. Dá uma boa ideia aí pro pessoal de casa fazer. Gente, não sei o que falar. O que tá mais gostoso aqui? Você não vai comer aos pouquinhos? Ó, vou pegar um pouquinho do arroz aqui também. Isso. Pega junto com o arroz, com os temperos, Rê. Ó, vem mais geminha aqui. Mais a geminha. Minha, nossa. Nossa, é um prato legal. Porque além de ser muito saudável, muito saboroso, ele é muito divertido. Divertido. A gente fica brincando aqui com as texturas, com as cores, né? Exato. Com os sabores. Dan, maravilhoso. Da hora, né? Ainda bem que o pessoal de casa escolheu esse prato, porque fazia muito tempo que eu não fazia esse preparo. Valeu? Bora dançar? Ai, 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 que delícia, hein? Ai, 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 que delícia, hein? A gente vê que tem ensaiado um passo de K-pop pra esse final, né? Nossa, é verdade. É verdade. É um capoteótico esse final, assim. Ia ficar tipo um girinho, assim, né? Ia contar, assim. A gente dá uma vacilada. Mas tudo bem. Valeu? Valeu, querido. Obrigada por tudo sempre, viu? Eu que agradeço, eu que agradeço. Obrigado, de coração. Arroba? Arroba Chef Dan, Chef Dan Galhardo, lá no Instagram, arroba Chef Dan Galhardo no Twitter, chegando 124 mil seguidores. Uau, arrasou. Lá no Twitter e vamos que vamos, hein? Menina, esse prato deve estar com uns 2kg de comida aqui. Tem, 2kg de comida e agora eu vou fazer mais 4kg pro leãozinho. Gente, é sério, tá super pesado. Eu vou comer muito quando acabar esse programa. Meu amor, até a próxima, viu? Imagina, valeu. Obrigada, como sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.